Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma resolução para a questão 14 do vestibular para medicina da Unifor, seleção 2015.2. Basicamente, a questão te apresenta esse gráfico, diz que a ele está associada a essa equação em que a W e α são constantes e pede que você calcule a soma de A com W com α. Eu vou fazer aqui da forma que eu acredito que a Unifor queria que você fizesse, porém no final vou fazer alguns comentários sobre a questão. Vamos lá, a amplitude aqui é 2, você tem no máximo 2, no mínimo menos 2, então daí você poderia concluir, acredito que a Unifor queria que você pensasse assim, que o A vale 2. Muito bem, outra coisa que você poderia perceber é que o período da função é 4, é o tempo que você, porque a função é do tempo, tá certo? O tempo que você demora para ter uma oscilação completa, 4 segundos, então o período é 4. Aqui você poderia usar o seguinte, o período pode ser calculado como 2π sobre o valor que multiplica a variável dentro da função, temos aqui a função cosseno, veja que a variável é T, que está multiplicada por W, então o período vai ser 2π sobre W. Como o período nós percebemos é igual a 4, nós podemos resolver aqui para indeterminar o valor de W. Você pode imaginar que tem um 1 no denominador, multiplicar em cruz, você vai ter 4W igual a 1 vezes 2π, 2π, o 4 passa dividindo, você vai ficar com W igual a 2π sobre 4, portanto W igual a, simplificando por 2, π sobre 2. Bom, nós já temos aqui o valor de A igual a 2, nós temos o valor de W igual a π sobre 2, falta a gente determinar o valor de α para poder calcular a soma. Bom, nesse momento você pode atentar para o fato de que o gráfico começa aqui no ponto 0, 0. O que isso significa? Que quando T é 0, X é igual a 0. Então, eu vou trocar o T por 0 e vou igualar essa expressão a 0. Bom, essa expressão aqui, ela é o que? A, que vale 2, vezes o cosseno de W vezes T. O W é π sobre 2. E nós estamos trocando o T por 0, então, vezes 0, mais α. Pronto. Isso aqui deve ser igual a 0, porque nós estamos trocando o T por 0, a gente deve ter X igual a 0, por causa desse pontinho aqui. Certo. Temos aqui, 2 vezes o cosseno de 0, vezes qualquer valor, é 0. 0 é o elemento neutro da adição. Então, aqui dentro dos parênteses sobra só α. Isso tudo é igual a 0. Muito bem. Aqui temos uma multiplicação, a gente está dando 0. Pelo menos um dos fatores deve ser 0. Como 2 não é 0, quem tem que ser 0 é o cosseno de α. Qual é o primeiro ângulo que vem na sua mente que tem cosseno igual a 0? 90 graus. 90 graus corresponde a π sobre 2. E você poderia colocar α igual a π sobre 2. Certo. Procedendo dessa forma, você determinaria que a equação dada corresponde a x igual a 2 vezes o cosseno de Wt. Quanto que é o W? π sobre 2. T mais α. Quanto que é o α? π sobre 2. Pronto. Se você tentar construir o gráfico dessa função, você vai ver que realmente corresponde a esse gráfico aqui. Então, para finalizar, a questão pedia A mais W mais α. O A é 2. O W é π sobre 2. O α é π sobre 2. Somando π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2, que é o mesmo que π. Então, 2 mais π. Essa aqui é a resposta da questão. O item correto é o item B. Eu disse para vocês no início que eu faria a questão da maneira que a Unifor esperava que você fizesse. Mas eu tenho algumas considerações. Por exemplo, essa aqui não é a única forma de você escrever a função. Existem outras. Na verdade, existem infinitas formas de você escrever uma função como essa, de tal maneira que o gráfico seja esse. Partindo desse ponto de vista, a soma de A com W com α não seria uma constante igual a 2 mais π. E sim, seria algo variável, de acordo com a forma que a gente escolhesse A, W e α para montar a função. Existem outras possibilidades. Por exemplo, a gente poderia considerar aqui nesse momento que existem outros ângulos cujo cosseno é igual a 0. A gente poderia considerar isso. A gente poderia considerar A como sendo menos 2 e considerar uma translação do gráfico para que a gente obtivesse outra função com esse mesmo jeitão aqui, só que com números diferentes. Então, A mais W mais α poderia ser outro valor. Então, essa questão, a meu ver, tem esse probleminha. Eu acredito que a Unifor pensou que você iria pensar dessa forma. Você iria ver o gráfico e dizer que a amplitude é 2. Você iria calcular através da fórmula tradicional aqui do período que o W era π sobre 2. Você iria substituir esse ponto ou outro ponto e acabar encontrando que o cosseno de α seria 0. De onde você poderia concluir que o α tinha que ser π sobre 2. Mas ele não tem que ser π sobre 2. Existem outros valores, existem infinitos valores que tem cosseno igual a 0. Então, espero que vocês tenham entendido as considerações que eu fiz sobre essa questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!